Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês. E o Whindersson Nunes impressionou ao postar uma foto no seu Instagram. A quantidade de presentes que ele mostrou ganhar durante a sua carreira é enorme e é claro, todos os seus gostaram muito do carinho que ele teve com esses presentes. E a youtuber Camila Pipoca, que tem um canal aqui no YouTube onde ela fala sobre coisas do Japão, contou no seu canal, em um dos seus últimos vídeos, que ela está grávida. No vídeo ela fala sobre as suas experiências, como tem sido esses primeiros momentos e é claro, foi muito parabenizada pelos seus seguidores. E o Raul Gil vai lançar um novo quadro no seu programa chamado Youtubers Querem Saber. A atração vai ser comandada pela Larissa Manoela e na primeira edição já vão ter Youtubers como Evelyn Hegley, Tassio Colea, João Guilherme e muitos outros. E a Evelyn Hegley lançou no seu canal um vídeo que deu o que falar. O vídeo que é um aquecimento de funk chamado Vamos Dançar, gerou muita confusão entre os comentários do vídeo, porque muitas pessoas não entenderam que se tratava apenas de um aquecimento de funk e não de uma música em si que teria um clipe. Vale lembrar que o clipe tem a participação do Fit Dance e foi feito com uma super produção que vale a pena conferir. E falando em clipes de funk, quem tem postado muitos bastidores nas suas redes sociais dos clipes das suas novas músicas é a Dani Russo. E o Felipe Neto apagou todos os seus tweets antigos lá no Twitter. Após pedir desculpas à nação do Flamengo por causa de críticas que ele fez contra o clube, ele disse que decidiu deletar todas as suas tweetadas antigas porque ele está cansado de ver pessoas mal intencionadas usando os seus posts antigos para atacar. Inclusive, ele disse que ele discorda de muita coisa que ele falou no passado e que portanto resolveu começar do zero. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e lembrar que nos vemos terças, quintas e sextas-feiras às 20 da noite. Eu conto sempre com vocês aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.